Se tem lua no céu, retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz, seda o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo de se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ir fundo, isso é que é viver Cona seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquecem de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ir fundo, isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor Lua bonita no céu 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 Lua bonita no céu